Este vídeo já vai começar Há uma cachada E muita diversão É que encontrarás vídeos Para te distrair Gostas vocês que podem nos discutir Podes vir ao meu canal Aqui não te arrependerás Podes até mesmo Ver-me deitado Bom dia pessoal De aqui fala O Lightning McKing Macacada E muita diversão E sejam bem vindos A mais um gameplay A jogar a versão do Super Mario World Para a Super Nintendo Pois Como poucos devem saber Ou quase ninguém deve saber Mas digo já Para todos Pensei assim Não podia deixar passar a oportunidade De fazer gameplay Com esta versão do jogo Depois de ter feito O gameplay Com a versão do Deste jogo Deste mesmo jogo Para a Game Boy Advance E foi o que decidi fazer Já agora Provavelmente seja a mesma aventura Que vamos viver neste jogo Que será a mesma que vivemos Na versão deste jogo Para a Game Boy Advance Já agora Mas só para fazer o mais diferente Vamos só focámos em passar este nível Que é aquele em que Vai ser desafiante Que é tipo Assim Temos de passar este nível Sem largar o Yoshi E nem uma só vez Sei que vai ser uma coisa mais lenta Do que o que fiz com a Game Boy Advance E depois Noutro gameplay A fazer com este jogo Passaremos o outro nível Que é o dos ouriços Aquelas merdas com picos Visto que temos de De passar tudo com o Mario Porque não temos aqui o Luigi É como se É como se aqui não tivéssemos a usar o Luigi Para já Mas será assim como faremos Lento mas É para ser diferente Para não parecer que estou a fazer a mesma coisa Que com a versão da Game Boy Advance Focaremos só neste nível E depois isto Já está Já está feito Por isso o que dizem Prontos para verem mais uma vez A passar este nível Sem largar o Yoshi Porque é o que faremos já Andem daí E desta vez Sem momentos musicais nem nada Vamos entrarmos em sai neste nível Estão louco Bora lá Ai que porra Fiz merda Esqueci que estava a jogar a versão do Super Nintendo Da Super Nintendo E não a versão da Game Boy Advance É sempre a mesma coisa Fogo Loucura Já está Já me desculparei por isso Vamos lá Ai Vem cá Vem cá caralho Pronto Já a voz Vem cá caralho 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 Pronto, já tá, fight! Vamos agora guardar aqui e já está feito. Assim se termina o nível do Super Mario World, que é este nível anterior que temos aqui. A tentar passar sem largar o Yoshi, nem uma só vez. E como não, também se irá concluir este vídeo. Sei que foi rápido, mas para ser diferente vai assim, pronto, vai assim encaminhado. Pronto. O que significará que até aqui vai acabando o vídeo. Não se sentes pedidos que deixem aquele like gostoso neste vídeo. E se o YouTube não tiver marafado por desativar os comentários, podem comentar à vontade do que achar o mesmo deste vídeo. E não se esqueça também de se inscrever no meu canal e clicar no sino das notificações para não perderem nada e ficar o tempo do que se passa no meu canal. E partilhe este vídeo para a vossa família, amigos, para que queiram ver este vídeo. Um bocado curtos esta vez. E quaisquer outros conteúdos que estiverem no meu canal. E quero escrever-se caso gostem do meu conteúdo e queiram mais. E a gente vê-se num próximo vídeo. Por isso, um grande abraço. Para a próxima verá mais. E melhor, um grande abraço e tchau. Tchau, tchau.